Olá a todos, feliz 2019 a todos. Esse é o primeiro vídeo didático do ano novo e o primeiro de uma nova série sem violino. Aproveitei do fato que estou aqui na Itália sem violino excepcionalmente para fazer um vídeo didático só falado. E vai ser o primeiro de uma série sobre alguns assuntos pontuais que vocês abordam nas perguntas, nas mídias. Então espero assim também de poder ser um pouquinho útil e ajudar um pouquinho vocês também sem violino. Primeiro vídeo 2019. Aproveito para pedir para vocês, se vocês gostarem do vídeo, se vocês quiserem continuar acompanhando o canal e todos os vídeos que eu gravo. Não deixem de colocar o like aqui embaixo no vídeo e se vocês quiserem se inscrever no meu canal, assim poderão acompanhar todos os vídeos assim, conforme eu for publicá-los. Hoje eu gostaria de falar de algo que eu considero muito importante no processo de desenvolvimento instrumental. Eu que sou um pouco fixurado, fanático por estratégia, planejamento, organização, eu, no decorrer dos anos, eu cheguei à conclusão que existem quatro etapas do desenvolvimento e que não podemos fazer a menos de passar por nenhuma delas. Não podemos pular nenhuma delas. São quatro etapas distintas e cada uma delas precisa, por parte nossa, de uma diferente característica, uma diferente habilidade. Vou começar. A primeira etapa é a etapa da percepção. É perceber o erro. Perceber até o erro menor, até aquele que, numa audição superficial, não aparece. É muito importante isso. E para conseguir isso, vocês precisam ter um ouvido extremamente treinado. Esse treinamento do ouvido passa por uma extrema concentração, durante toda a fase de estudo, desde a primeira nota da sessão até a última, para conseguir com que o ouvido e a percepção de vocês fiquem cada vez mais aguçadas, cada vez mais percebam o detalhe. Isso é importantíssimo porque, sem perceber o erro, sem perceber o problema, não temos uma base sobre a qual trabalhar para melhorar, para superar os problemas, para conseguir passar para frente. Segunda etapa. É a etapa que eu chamo um pouquinho de detetive. É a etapa da análise das causas dos problemas. Naturalmente, vocês perceberam o problema, perceberam um erro, uma dificuldade. Essa etapa envolve a capacidade de análise, capacidade de observação. Observação dos gestos, observação de cada detalhe do nosso jeito de tocar, para tentar descobrir quais são as causas principais para o problema que estamos enfrentando. Então, essa é a fase absolutamente mais analítica. E, por isso, precisamos dessa capacidade que é muito diferente da capacidade que precisávamos utilizar na primeira etapa, a etapa de percepção. A percepção é algo referente à primeira etapa. Aqui estamos falando de análise. A análise envolve todos os sentidos, inclusive a vista. observação de movimentos, observação de alguma eventual tensão. Naturalmente, a audição também, mas é realmente mais algo parecido com o trabalho de um detetive. Naturalmente, envolve também o lado auditivo, mas, em geral, é uma etapa que tem a ver muito mais com o trabalho de um detetive. Só que na música, claro, em relação ao violino, ao instrumento musical. Terceira etapa. A terceira etapa. Conseguimos, na segunda, supostamente, encontrar as causas do problema. Muito bem. Na terceira etapa, precisamos criar, inventar exercícios que possam solucionar o problema. E os exercícios podem ser inventados, descobertos, experimentados, somente depois que descobrimos as causas. Sem as causas, não podemos fazer os exercícios corretos. Então, definidas as causas, a nossa fantasia, a nossa inteligência, a nossa experiência, nos faz criar estudos, exercícios, focalizados no centro do problema, no cerne do problema, que vai diretamente trabalhar as causas desse problema. Essa é a fase mais criativa, que envolve mais a capacidade de criatividade, de fantasia e de aplicação de toda a bagagem de experiências que acumulamos nos meses de estudo. Quarta e última etapa, que muitas vezes é subestimada. é esquecida também. Se vocês solucionam um problema por meio da terceira etapa, esse problema ainda está morando em vocês. Por quê? Porque vocês não conseguiram criar as bases, as raízes e a solidez para a nova forma de tocar um determinado trecho, uma passagem, vocês não terão nunca segurança. No primeiro momento de falta de concentração, de falta de atenção, o velho defeito vai voltar e vai voltar pior. Então, a quarta fase é aquela que chamo de fase de cristalização ou enraizamento, vocês podem chamá-la como vocês quiserem. é baseada em uma repetição inteligente. O que é que eu entendo por repetição inteligente? Vocês têm um objeto, para conhecer esse objeto, vocês não podem olhar esse objeto simplesmente a partir de um ponto de vista, porque toda a parte de trás do objeto, por exemplo, vocês não conhecem, não podem chegar a conhecer. Então, vocês têm que pegar o trecho e mudar o ponto de observação dessa passagem de uma forma que vocês consigam ter uma ideia mais completa possível sobre o trecho que vocês estão estudando. O que significa praticamente isso? Significa ritmos diferentes, arcos diferentes, dinâmicas diferentes, diferentes níveis de pressão no arco, diferentes níveis de pressão na mão esquerda. Realmente, virar um trecho como se fosse um objeto de cabeça para baixo e olhar ele de todos os pontos de vista possíveis. e isso é uma forma segura para conhecer realmente profundamente um trecho. E isso faz com que todo o trabalho que vocês fizeram nas etapas anteriores possa ter uma raiz e possa ser sólido e durar por muito tempo. Bom, esse é o primeiro vídeo do ano. Espero ter ajudado um pouquinho. e, naturalmente, logo voltarei a gravar vídeos com o violino também e logo voltarei aos projetos. O projeto que tenho para esse primeiro semestre do ano é referente aos excertos de orquestra, como eu prometi para vocês no ano passado. Mas eu continuarei também de vez em quando a fazer vídeos assim, simplesmente falando de alguns argumentos que são argumentos pontuais que surgem a partir das perguntas que vocês me fazem. Então, por enquanto, é isso. Mais uma vez, um feliz 2019. E nos vemos logo, finalmente, com o violino do qual sinto tanta saudade. Tchau, tchau.